Hoje eu vou mostrar um site para remover o fundo do vídeo, deixar o vídeo com o fundo transparente. Como exemplo, eu vou usar esse vídeo aqui. Vou deixar ele com o fundo transparente. O site é esse aqui, você pesquisa no Google exatamente assim, clicando nesse primeiro link. Desce aqui um pouco a página e aperta aqui. Aí aperta aqui para carregar o vídeo. Aí ele já está processando. Pronto, terminou. Aí você aperta aqui para baixar. Aí baixou. Aí está aqui o vídeo. Você vê que removeu o fundo do vídeo. E o link do site eu vou deixar na descrição.